Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma visita. O Maurício tá ali, ó, ó lá, catando as mangas, porque essas mangas caem no chão, gente. Todo dia venta, todo dia cai manga. Aí tem que catar essas mangas, aí ele cata e põe pro gado, né? Então ele tá fazendo isso antes da gente sair, porque a gente só vai voltar à tarde. Dá uma olhada ali, que coisa linda, gente. Olha ali, ó. A Galizé com seus 10 filhotinhos. Deixa eu ver se ela tá com os 10 mesmo, porque ela tava com 10. Deixa eu ver, não dá pra contar. 3, só tem 9, mas não dá pra contar direito. 3, não, tá com os 10. Tá com os 10 filhotinhos, gente, mas é lindo demais. Vocês querem ver na hora de fechar isso aí à tarde, gente? Porque é 10 filhotinhos. A hora que vai fechar ela, um corpo um lado, outro pra outro, vira um sarceiro, gente. Vocês precisam ver. Ah, mas aí eu consigo fechar. Pessoal, então o que eu tava falando, a gente vai fazer essa visita pro pessoal amigo da gente. A gente vai almoçar lá e vem só à tarde. Eu tenho que passar na escola também pra pegar a transferência do Luan, porque o Luan voltou pra casa da mãe dele, né? Ele vai morar com a mãe dele outra vez. Ele achou melhor ele ficar com a mãe dele. E também tá certo, gente. Eu já tô ficando velha, não tenho condições de cuidar de criança mais não. E adolescente, gente, se alguém aí que tem neto, adolescente, sabe como que é, né? O adolescente dá trabalho. Então, o mais certo é ele ficar mesmo com a mãe dele. A gente acha ruim, é lógico. A gente não tá, a gente acha ruim, sim. Porque a gente gosta dele, queria que ele ficasse aqui com a gente. Faz companhia. Mas como é que faz, né? Ele achou melhor assim, então deixei lá com a mãe dele. E espero que dê tudo certo. Aí eu vou pegar a matrícula dele, passar na escola, pegar a matrícula dele. E a gente vai lá fazer essa visita. A Marlene vai comigo. Quer dizer, ela disse que ia, né? Vou ligar pra ela agora, ver se ela vai mesmo. Aí ela disse que vai com a gente lá. Passear lá, fazer essa visita. Deixa eu mostrar pra vocês, antes da gente sair, o moreno, o filho da vaca que morreu. Ele tá lindo ainda, gente. Mas tão pequenininho. Mas eu vou mostrar pra vocês ele. Já faz tempo que eu não mostro. Ele tá lindo. Pessoal, olha ele ali, ó. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Ele tá bonito, ele. Sentiu um pouco no começo, mas agora acho que ele já acostumou. Olha aqui, ó. Esse que tá junto com essa bezerra. Essa bezerra aí, ó, gente, é filha da vaca também. É a irmã dele, só que é de outra cria. Tá vendo? Tá magro, porque olha como tá os pastos. Já não tem nada. E não tá chovendo, gente. Olha aí, ó. Arma chuva todos os dias, mas ela não chega, gente. Infelizmente, não quer chover, não. Tá muito seco, seco mesmo. Deu uma chuvinha o mês passado. Já tá com um mês que deu essa chuvinha. Mas olha que coisa mais fofa, gente. Ele tá fofo demais. Olha aí, ó. O Maurício pega, cata todas essas mangas, a gente panha mais um pouco e tá pondo pra elas. É, vê se chove, pra ver se melhora. Porque aí tem lá pra baixo, tem pasto. Mas não quer chover, não, viu? Mas se Deus quiser, ele ainda vem. Hoje o tempo tá aí, ó. Tá nublado. Quem sabe vai chover, olha, ó. Tem umas nuvens escuras. Quem sabe chove, né? Esperança que chove. Aqui tá a Diana. Né, dona Diana? Olha que coisa linda. Só gorda, né, filha? Só gordona. Ô, menina safada da mãe. Pessoal, a gente já está quase saindo. O Maurício tá fechando a casa pra gente sair. Mas eu quero mostrar uma orquídea pra vocês que está de flor. Pessoal, essa daqui, eu vou mostrar essa daqui primeiro. Essa daqui é da minha irmã. É daquela minha que estava florida lá dentro. Só que essa dela é mais forte, o amarelo. Olha que linda. Essa muda é nova, olha aqui. Ela só tem um cacho. Deu só um cacho. Tem uma minha que tá do lado de lá. Olha lá. Aquela lá é outra. Essa aqui é minha. Olha aqui, ó. Essa, acho que é da mesma daquela que estava lá dentro. Essa deu dois cachos. Agora eu vou mostrar essa outra aqui pra vocês. Essa amarela. Essa daqui, ela tem uma e eu tenho outra. Dá uma olhada isso daqui. Coisa linda, gente. Olha aqui. Olha lá o tanto de cacho que vem vindo. Olha ali, ó. Olha que coisa linda. Cada galho desse aqui solta um cacho. Dá uma olhada. Ela vai encher. Essa daqui é da minha irmã. A da minha irmã, aqui, ó. Já vem vindo, olha aqui. Essa é dela. Olha lá o outro. Ela vai florir bastante as duas. Fica linda, gente. Isso aqui, quanta florida. Só que eu não tenho lugar pra pôr ela. Porque ela é muito grande. Ela dá os cachos muito grandes. Mas tá linda. Olha lá, pessoal. Eu já tirei o carro. Já deixei lá. Porque meu marido, ele é mais demorado que eu pra se arrumar, né? Então, eu já tirei o carro. Já pôs lá pra ver se adianta. Porque senão a gente sai daqui muito tarde. E aí, que hora que a gente volta? Porque eu não posso voltar tarde, né? Porque tem uns pintinhos pra tratar. E aí, eles bebem muita água aqui, esses pintinhos. Aí, não pode vir muito tarde. Pique, a Angola passou voando aqui, ó. Quase passou por cima de mim. Essa danada. O esculpe tá amarrado, gente. Porque senão ele vai atrás da gente. Então, tem que deixar amarrado pra não ir na rodovia atrás da gente. Aí, agora... Vou passar na Iturama ainda pra pegar a Marlene. E ir na escola pra gente ir. Então, vamos ver se o Maurício já deve tá fechando a casa. E vem pra gente sair. E aí, vamos lá. 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 Pessoal, agora já estamos quase chegando. Dá um bom dia aí, beijão. Bom dia. Indo passear, né? Descansando um pouco? É. Hoje nós estamos aí passeando. Está um amigo nosso aí. Então, faz muito tempo que a gente não vem aqui, né? E está ali atrás da Marlene. E está ali atrás da Marlene. E aqui, já está verdinho. E aqui, já está verdinho. Choveu aqui. Não está aqui, né? Lá em casa. Está seco. Já está bem verde para cá. Já está bem verde para cá. Já está mais no semão agora. É, mas a Marta falou que aqui já deu, acho que três chuvas boas já aqui, ó. E para lá, deu só uma chuvinha o mês passado. Então, já está bem mais verde. Agora, a gente vai passar o córrego aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem umas matinhas tão fresquinhas, gente. Boa. Para cá, tem bem mais mata do que para lá, né? Não tem cana também. Aqui não tem cana, gente. Graças a Deus. Está vendo, pessoal? Olha como já está aqui, ó. Aqui já está bem mais verde. Olha aqui. É. O capim aqui está verde. Está. Ah, o capim aqui está verde. Olha aquela árvore ali. Como é que chama aquela árvore ali? Não é figueira. Essa aí, como é que chama? É seringueira. Isso aí, uma seringueira, gente. Olha que coisa linda. O gato fica de baixo, fresquinho, viu? E agora nós vamos passar aqui o córrego. O córrego é em humas, né? Aí, para cá. Hoje está verde os pastos. Córrego em humas. Vamos passar aqui. Ah. Não é um córrego grande, não. Mas é um córrego que dá para pescar, né? Vamos parar para você dar uma filmadinha para você ver. Corrego assim. Olha lá, pessoal. Olha lá. Um córrego legal, viu? Olha aqui, olha o poço aqui. Então, mostra aí. E esse... E esse... Olha lá. A gente tem um poço aqui. Olha que beleza. Dá até para pescar aqui, viu? É. É quem gosta de pescar, né? É. Ele é um poço bonito, né? Olha aí, ó. E ela está muito finha, olha. Fresquinho, lugar bom. Já não quer comprar uma panela? É para ter traíra? Não. O senhor Dorval diz que é para ter traíra aqui, gente, ó. Traíra e barra. E bagre. Olha que legal. Olha que mata mais linda, gente. Eu amo as matas. A nossa lá não tem nem folhagem, porque não choveu ainda. Mas está linda. É. Está fresquinho para cá. Mas se Deus quiser, vai chover lá para nós. Nossa. Olha que lindo, gente. E olha esse céu. Olha que céu mais lindo. Céu azul. Céu azul. Azul da cor do mar. Azul da cor do mar? É. É. A estrada aqui ficou boa. É. E agora nós vamos entrar aqui, já nós vamos passar no meio dessa matinha. Passei lá do outro lado. Quando tem gabiroba, Marlene, mas aqui dá tanta gabiroba aqui. Tem Murici. Murici. Murici também, gente. Para quem conhece Murici, gabiroba. Agora aqui nós convergem a esquerda. Primeira vez que nós viemos que nós foi para lá, ó. Eu lembro, eu lembro, eu lembro que tem um quadrinho, quem cede, agora é filho. Agora aqui nós vamos entrar no meio da matinha. Eu acho que quase muito tempo. Entrando no meio da matinha. Então, aí a gente pode ver. Aqui circula onças, jaguatirículos. Catruz. Catruz. É, ué. Tius. Tem mais louco mesmo, acuará. Aqui? Tem? Cintura. Ah, tem. Tem. Capivara. Capivara. É um verdadeiro, um verdadeiro suntuário. Tá vendo, gente? Que delícia você passar aqui no meio de uma floresta dessa. Nossa. Olha, olha, olha que fresco, gente. Olha que delícia. Olha que bonita as árvores. Não, mas esse fresquinho aí dorme pra ele somar, né? Não, mas aqui tá fresquinho, aqui é fresquinho aqui de baixo. Tá certo. Olha, ninguém sabe que aqui não tem um corpo. Ué, ele secou. Secou? Ué, tinha só um pouquinho de água nesse córrego, ainda nem pra... Esse aqui é muito lindo. A Marlena já tinha vindo aqui, né, Marlena? Eu já, vim muitas vezes. Jair, Jorge, Anselinha. Quando a Zairinha morava, eu vim direto. A Zairinha ia vim também, mas tá atrasado o serviço dela. Tá atrasado. Pessoal, agora estamos chegando aqui, ó. Olha aí como é que já tá o passe dele. Já tá verdinho, ó. Se o Dorval vai descer pra abrir a porteira? Vai. Por isso que a Marta falou que aqui já tem capa, às vezes já tá com a pina no quintal. Porque onde ela e o Jair tá com a pina no quintal. O menino do Taidinho quer vender uma pampinha, Marlena. É? Taidinho? É que era a pampa do Taidinho mesmo? É. Pôs aqui pra vender. Pra lá, Sadorval. Isso aí vende fácil, pampa, né? Vende, pampa é bom de vender. Tá pedindo quanto? Quanto, família? Um povo aí, aqui. Deixa ele exercer. Não, tem andor? Não, claro. Vai esperar o Sadorval? Ah, não, não. Deixa ele, não bateu. Tem cachorro. Ah, tem cachorro aí, né? Às vezes... Bom esperar. Olha, as vacas deslatam gordas. Tá até bonita. Acho que é arrendada, né, amizão? É. Isso tira leite? Não, tira não. Aí, aqui é bonito, gente. O colunhãozinho tá verde. Isso não é colunhão, não. É braquiária. Aí, eles não pôs o valor pra chamar no privado. Olha. Do Leandro. Bom, já botou até uma porteira aqui. Aí, tem muito. Vai dar muito. Acho que eles vão entrar de ré, né? Não, entra lá. Lá você vira. Lá tem espaço. É, fica fácil tirar as coisas. Lá tem espaço pra virar. Lá é só o de lá, depois... Não. Mas lá é facinho de virar, mano. É, mas ele gosta de andar de ré. É igual o Maurício. Tem ter o terreno. Coisa lá, entra só de ré também, o Carlos, lá em casa. Todas as vezes acaba com a caminhonete. Por quê? No muro, olha. Mas é porque ele bebe o dia inteiro, né? Aí vai entrar de ré, não dá conta, e arranha o caminhonete todas as vezes. Risca todinha. Por que é que não entra de frente? Porque quando é o pé, entra, quer pôr de ré. Só de ré. Só. Aí arranha. Todas as vezes eu tenho que pagar pro pinto. Cuidado, cachorro aí. O cachorro tá latindo. Olha lá, que esse pé de manga dele já tá grande. Esse pé de manga plantou faz pouco tempo. Olha, os pés de coco. Gente, olha o pé de piqui aí, ó. Pra quem gosta de piqui, ó. É na porta. Olha, carregadinho de flor. E aqui ele tem muito pé de piqui. Olha as mangas. O tamanho já está as mangas. E tá carregado os pés de manga. Esse que plantou, Marlene, todos esses pés de manga. Então, e essa aí é como? É, parece que é. É. Olha o cachorro lá. Olha o cachorro. Parece o escuro. O Maurício é bom na ré. O Maurício é... O outro. Não gosto do tamanho dela, peraí. É bom no volante. Pra dar ré, ele é bom. Isso é fichibaldi, hein? Ai, pessoal, chegamos. Pra nós tirar as coisas. Pega só a bolsa térmica, né? Bom dia. Bom dia. Vamos pegar só a bolsa térmica, depois nós tiramos o resto. Bom dia. Já chego filmando. Oi. Tá bom, joia. Joia. Tudo bom, senhor Jair? Tudo bom. Tudo bom. Mas tá bonito aqui. Aqui tá verdinho. Nossa. Bom dia, tudo bem? Com você? Ai, graça também, irmã. Oi, joia. Tudo bem, irmão? Que saudade, assim. Mas também, mãe. Tem sobra tudo. Eu falei, não, vou aproveitar essa carro. Tá certinho, mãe. Olha isso. Tudo bom? Já aí? Graças a Deus do céu. Tá bem, hein, graças a Deus. Tá bom, fez uma boa viagem. Ali na saída... Marta, ali na saída de Turama pra cá, ali tá moiadinho. Não, mas a chuva veio aqui no colo, ali, ó. De noite. Você viu? Aqui escutava chuva. Aqui tá até verde. Vamos chegar pra cá? Lá em casa se atruvejava em cima da casa e nada, nada. Choveu, tá com uns 15 de atleta e choveu 60 milímetros. Não, aqui tá verdinho. Lá em casa, sabe quando que choveu? Só deu uma chuva 22 milímetros no mês passado. Choveu, mas não. Não, mas na Iturama tá bom. Lá pra fazenda também choveu, velho. Mas o Tião disse que lá pra Maria, lá pra eles, choveu 60 milímetros, uns 70 já. E ali em casa, nada. E onde choveu, ali pertinho, aqui no meio. Gente, olha o fogãozinho de leia. Olha que beleza. Lá em casa eu faço só no fogão de leia, né? Só no fogão de leia? Então. Raramente lá dentro. A leia tá aqui, ó, esperando, tá queimado. Guardei um monte de cada ruma, né? Não sei, ela disse que trouxe uma conta, vai tá lá. Ué, na bolsa térmica. Tô geladinha já. Aqui, ó. Ó, trouxe uma moranga aqui, Jair. Você tirar a semente pra não tá. Não, essa é pequena. Viu, essa é pequena. Você quer ver as outras que deu? Deu uns 60 centímetros. E o tanto que apodreceu? Porque aí foi na época da chuva, né? Você nunca tinha vindo aqui, Ador? Não. Pessoal, olha essa flor do deserto. Que linda que está florida, gente. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Tá linda. As minhas tá lá, tá feia, porque eu não tô tendo muito tempo. Tá meio abandonada. Mas precisa dar uma zelada nelas. Olha a cebolinha. A cebolinha lá em casa não tem bastante. Vixe, tá precisando eu arrumar elas. Olha aqui, tá até de semente a cebolinha dela, olha. Isso aqui, gente, se a gente deixar secar, tirar a semente, plantar, nasce. Alho. Isso aqui é alho, Marta? Mas não vai dar cabeça, não, né? Não vai, não. Já que tem um pé que tratando aí, mas não. Mas que jeito que ele plantou? Alho tem que saber plantar. Tem que saber plantar. Tem que saber plantar, senão não dá, não. E tem lua. Eu já plantei muito alho e culei alho demais, demais. Você viu as outras flores de lá? Depois não vai lá, viu? Não vai aqui no quintal. Olha o quintal dela. Os pintinhos. Esses pintinhos é de granja? Olha que lindo, tá gordo. A Marlene comprou os pescocinhos pelados. É, pescocinho pelado. O que é pirão, o meu pescocinho pelado. Tem um alho hoje, mas são tristes lá, não sei porquê. Eu acho que esse calor, Marlene, tá calor demais. Olha o pé de mexerica dele, já vai florir, tá vendo? Vai. Porque já choveu. Mas é porque choveu bastante, mas não deu flor ainda não, olha aqui. O meu tá branquinho, enredeiro. Não sei não. Quando ele brota, ele já brota e já vem com a flor. Ele não vem com a flor, às vezes ele nem vai dar. Lá de casa tá começando a brotar. Mas a gente tá molhando, né? Isso aqui é pocã. Aí, tá vendo? Ele vem a brotação, Marlene, e vem a flor. Aqui lá é capaz que não vai dar mexerica esse ano. Aí, gente, ele vem a brotação e já tem que vincar a flor. Vincar, se não chover, não vai dar. Porque só põe no água. Olha aqui, aqui já tem pocãzinha grande. Olha aqui, ó. Tá vendo? Porque já... Aqui choveu faz tempo, né? Que tá chovendo. Esse ano a chuva chegou mais cedo. Olha aqui, ó. Aí, tem laranja já. Hoje não vai passar ali. Tem um laranja lá na frente. Nós vamos passar lá pra comprar laranja. Olha como é que tá de laranjinha pequena, laranja grande. Mas hoje em dia tá difícil você produzir laranja, gente. Porque vai dando muita doença nas plantas. Aqui, ó. Esse pé aqui, vocês podem observar. Ele já está doente. Olha aqui, ó. Aí, ele já amarelou uma parte, ó. Ele tá carregadinho de flor. O meu lá tá morrendo também. Só tinha um lá. Porque de primeiro nós tínhamos muito. Aí foi morrendo, morrendo. Agora só tava com um lago. Até um novo lá no quintal. Mas nem tô parando até de plantar. Porque não adianta dar muita doença as laranjas. Tô plantando só pocã. Tá vendo? Esse aqui, ó. Não demora, ele morre. Aí, esse outro aqui também. Dando doença. Olha aqui. Tá vendo? Tô falando. Vai dando doença, Marlene. Eles morrem tudo. Olha aqui, ó. Aí, ó. Amarela uma parte. Depois vai morrendo. Morre um galho. Depois vai morrendo tudo. Aí, esse aqui tá sadio, ó. E olha como é que tá flor. Tá cheio de flor. E olha, ele tá com uma carga boa aqui, ó. Olha as novilhas deles, ó. Eu acho que é arrendado isso aqui, ó. Nedeis, não. Eles arrendam o pasto. Estão bonitas. O pasto aqui já tá verdinho. Olha aqui, as pé de amora. Meu pé de amora lá, esse dia, tava carregadinho de amora. De amorinha. Eu não sei se já tá grande. Aí, Marlene, que um bonito, ó. Eu não sei pra apanhar de balde. Mas tem? Apanhar domingo um balde. Não sei gelar pra outro. Não, eu só apanhar mais um balde. Ó, que tá azeda. Se quiser apanhar lá hoje pra fazer gelar, lá dá pra apanhar um. Mas não vai dar pra não passar lá, não. Não dá tempo. Não tem que passar na escola. Olha o pé de piqui, gente. Dá uma olhada como ele tá carregado de flor. Isso tudo que vai abrir aí, ó, que você está vendo, são flor. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui ele tem pé de piqui aqui por todo lado. Tem pra lá, pro quintal, pro pasto, pra lá. Todo lado aqui tem pé de piqui. Olha aqui, gente. Olha que lindo que tá a carga desse pé de laranja. E esse tá sadio. Vamos pra cá, pra vocês conhecerem pra cá. Opa! É ele que busca. Olha as mangas. Essa manga aqui parece que é a sabina, né? Essa. Tá vendo? Eu plantei um pé lá de manga sabina, Marlene. Acho que é, mas tá pequeno ainda. Olha aqui. Essa aqui é a sabina, assim, ó. Pra tirar madeira, pra te cortar, serrar as madeiras, né? Nossa, é tudo a engenhoca dele, né? É. Olha lá, gente. Olha o que ele fez. Pra serrar madeira. É, pra serrar madeira. Ah, isso aqui, ó. Ele que tirou essas tábuas aqui já, ó. Isso é o calipto. Isso parece que é o calipto, não é? Deve ser aquela madeira que tá lá no verde. Deve ser o calipto. Olha aqui o coxo aqui, ó. Olha aqui as plantinhas no coxo. Que bonito, ó. Esse coxo aí, gente, é feito com... É, essas guerobas, velho. Como é que fala, gente? Isso aí é coisa de gueroba, isso aí, ó. Porra, o que eles fizeram isso aí? Olha o pé de laranja ali, gente. É laranja vermelha? Olha esse pé de laranja aqui, gente, olha. Olha como é que tá bonito de laranja. Tá? É precisando passar um... Mas eles devem ter passado. Porque ele tá... Olha aí. Como é que tá bonito as laranjas. Madurinha. Ah lá, ele tá de floração, ó. Mas ele vai dar pouca laranja porque ele tá carregado. Não foi apanhado as laranjas. Por isso que ele vai dar pouca. É. Pessoal, agora nós vamos aqui ver o galinheiro dela. Eles fizeram aqui. Fechou as galinhas aqui. Tá tudo fechado. Aí plantaram os pés de coco. Olha aqui, ó. Já tá dando coco, tá vendo? Olha que bonito. Isso aqui deve ser coco anão. Se os coco devem ser anão, né? Acho que é. Porque eu já tô... A gente sabe te falar certinho. Ah, fechou aqui pra pôr elas, né? É. Já que essas aqui é tudo caipirão. Esses caipirão, essas aqui, né? Isso aí, caipirão e os brancos. A de lá é caipira mesmo. Léus brancos. Aí dá só ração. Só ração. Mas põe milho na ração. Aí, aquele... Os brancos, o senhor tá quase na hora de matar, uai. Já? Mas você tá criando lá. Tem bastante. Ó, foi cinquenta. Olha lá. Aqui as lá são caipiras. E cadê o bando de Angola que vocês tinham? O bando de Angola fica sorte, né? Mas tem só 11 agora. O Maurício tá querendo fazer um cercado lá, assim, pra pôr as galinhas. Ah, não. Tem que pôr assim. Mas aí falta chuva, né? Tava cheio de gramas. Aí ele põe tudo. Falta chuva também. Põe tudo. Essas aqui ele põe milho triturado. Põe. Triturado, põe ração também. Entendi. E aí, meu céu? Tão de calda. Uai, essa sua aí tá boa. Acho que eu chupei tudo. Eu acho que as menorzinhas. Tá com mais calda. Pega, porque desse que eu chupei, tá tudo boa. Não peguei nenhum, assim. Aí eu falo... Um dia eu já tava sentada ali, ó. Fez um trupeque. Nós tem que ter correndo. Chegou aqui a galinha e já tava morta. Mas nós não achou o bicho. Nós achou o cobre. Nós achou o mato. É, porque aqui é limpinho, né? Então. E cobra não mata na hora, não. Então. Sabe o que que pode ser? É... Deu infarto. Ela... Ela pula pra cima. Pula. Ela dá valos, pula e aí cai e morre. É infarto que dá. E aí... E aí as outras fazem aquele trupelo. Porque ela começa a se pular pra cima. Eu acho que é esse calor, viu, Marta? Essa daí, ó. Só que não tem tempo. As patas lá. Ela tá andando com dificuldade. Já foi lá e sortou ela. As outras estão lá dentro. Tá, tá mancando por quê? Ah, não. Não sabe. Já não sabe. Descifrar por quê que ela não é desse jeito. Aí ela tava ali junto com as outras. Aí a marroquinha bate nela e aí já tirou ela onde. Só que ela fica sorruda aí, cara. Aí tem dois porquinhos. Olha lá. Isso aí tá assusta, fazia. Mas às vezes é porco de mangueiro, Siljana. Não é porco de engorda, não. Quando é porco de engorda tem que ficar no cimento. E tratar só no milho, né? Aqui é solto. É solto assim. Fica nesse mangueirinho aqui, ó. Aí a gente chama porco pra cria. Olha o pé de cajamanga. Tá carregadinho de flor, né? O meu lá já tá de cajamanguinha. Esse ano vai dar muita... Aqui tá meio tático a cajamanguinha já. Esse ano vai dar muita cajamanga. Olha que linda essa flor aqui. A mulher lá da minha seguidora, dona Neuza, lá de Maringá, trouxe uma muda pra mim. Não sei que cor que é. Mas não é vermelha, não. Parece que é rosa. Então, aí ela é rosa. Não é vermelha, não. Pessoal, agora o almoço está pronto. Vou mostrar pra vocês o que tem de delícia nesse almoço, gente. Carne de vaca. Ela fez carne de vaca, gente. Porque o Maurício não gosta de frango. Não sei se é de vaca ou é porco. O Maurício não gosta muito de frango. Arroz. Feijão cozido hoje. Mandioca. E tem ali peixe, maionese, gente. Maionese. Peixe. Eles retornaram para o local onde teve o afogamento ali, né? Do pai e da filha. Um pai... Quero partir das contras de reação. Que graças a Deus, Senhor, e proteger de tudo o mal. Pedindo com a Eterna, nossa medalha milagrosa, protegendo todos os perigos. Por isso, confiantes, vamos rezar essa oração. Divino, Pai Eterno, nós nos pedimos os portugues para o Espírito Santo de nosso Senhor, na minha amara milagrosa. Que a paz de vóraitos, nós nos pedimos. As boas vistas e os espirituais, tomem direito de todos os paixões. Vãocaramos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A folha é dura, grossa, mas é linda. Olha aqui. Tá vendo? Deve ser dessa. Aqui é duas qualidades, ó. Tem uma verde e uma de branco. E aqui tem aí plantarela aqui de novo. Olha que linda. Nos coxos. Olha aqui. Isso aqui a gente conhece como beijo. Põe essa sementinha aqui e joga Vai nascendo Olha que coisa linda, gente Dá uma olhada Que linda que tá as plantinhas dela aqui Também não sei o nome, gente Não sei o nome dessas plantas Mas linda, olha aqui Olha isso daqui, que linda que tá E aí? E aí? Você está aí lavando a louça? Eu estou lavando a louça Já almoçou, já lavou a louça Agora estou lavando os copos Olha aqui, eu estou aqui mostrando As plantinhas da Marta Marta, mas que coisinha mais linda Aquele negócio da entrada de florzinha branca Verde Olha aqui, isso aqui é às 11 horas Mas isso aqui é daquela comum Olha aqui Isso aqui, se não for me engano Deixa eu pegar uma folhinha aqui pra mim ver Isso aqui Não é não Eu pensei que isso aqui era Era orégano Porque a folha é igualzinha do orégano Mas não é não Olha que linda Eu tenho um coxo lá, gente Eu enchi meu coxo dessas plantinhas aqui Cheio Comprei Minhas galizé foi lá, gente Não deixou nem as folhas Nem essas folhinhas Acabou tudo, tudo, tudo Se patifou tudo Que não deu nem pra me replantar Aí tudo é 11 horas Olha essa samambaia dela Dessa aqui eu tenho lá em casa Mas essas galizé te estragam Tudo é saininho Dentro da minha samambaia Não vira não Estou lá Eu vou largar e mexer com planta Ou eu largo e mexer com as plantas Ou eu paro com as galizé Senão não tem jeito não, viu? Pena Olha aqui, gente Olha aqui Do lado da casa Ela tem esse pé aqui Essa árvore aqui Que é aquela de Ah, até esqueci o nome desse trem aqui, ó Que o povo gosta aí, ó Olha aqui Piqui, gente Os pés de piqui Ele tá querendo derrubar essa árvore aqui Que tá com medo Que tá muito na porta aqui, ó Mas olha, gente É lindo Eu não derrubaria Os pés de piqui Por nada, viu, gente? Ele fala que fica com medo Tá muito perto da casa Mas se der um vento Ele tá tombado pra lá Então não tem perigo Agora vamos mostrar as plantinhas daqui Olha aqui O tanto de planta que tem Ela gosta de planta É por uma que ela trabalha também Não sobe muito tempo É que nem eu lá em casa Não tenho tempo pra nada Nossa senhora Não tenho tempo nem de cuidar das plantas Olha aqui Orquídea Tá vendo? Ali tem Olha o tanto de planta que tem aqui Olha isso aqui Eu gosto de estranho aqui Ela encaixinha demais As galizé Acabou com tudo Porque as galizé Não tem jeito não Mas tá bom Aqui é onde ela Prontou aquela plantinha também Olha aqui, ó Isso aqui é o chifre de viado Isso aqui é bom É pregar Pregar isso aqui Num árvore Aí o orquídea Pôs aqui também Olha aqui, ó Tá bonita as plantas Aqui tem outra orquídea Dessa orquídea Que eu tenho lá em casa A minha alaranjada Aí ela põe carvão Nas dela Olha como é que fica bonito Tá bonita as plantas Só agora nós vamos arrumar Pra nós ir embora Pessoal, agora eu vou mostrar Isso aqui pra vocês Olha aqui, ó Isso aqui a gente conhece Como a sucena Olha que linda Que tá isso aqui Lá em casa Eu tinha demais Isso aqui Muito Pra todo lado Mas dá uma lagarta E ela comeu tudo Vocês acreditam Que ela comeu até a raiz Agora uma seguidora minha Falou pra mim Pô, pó de café Mas esse já comeu tudo Não quer brotar mais Diz que põe pó de café Lá as lagartas Não comem Então quem estiver assistindo Que tiver isso aqui As lagartas Estiverem atacando Pega a borra do pó de café Que já foi coada E põe lá no pé dela Diz que não dá Diz que as lagartas Não comem mais Porque as minhas Comeram tudo Aí vamos pra aqui Pra vocês Olha, gente Mas olha que maravilha Tanto que aqui é gostoso Dá uma olhada Eu gosto de sítio, gente Gosto mesmo Viu, gente Olha aqui Essa geroba aqui Isso aqui Chama giribá, gente Olha lá Pra quem não conhece Chama giribá Dá esses coquinhos aí Tá vendo? Todas essas aqui São giribá Olha as angolas Dá uma olhada As angolas, gente Olha que coisa linda O bando de angola Pessoal Então a gente vai ficando Por aqui Porque a gente já vai Despedir Pra gente ir embora Porque eu passei Na escola do Luan E não consegui Pegar a transferência dele Então a escola Pediu que eu passasse Agora à tarde Então a gente ainda Vai passar em Turama Deixar a Marlene Depois vamos na escola Pegar a transferência Do Luan Pra gente poder ir embora Aí então A gente não pode ficar Até mais tarde E vocês sabem Eu tô com aquele monte De pintinho, gente Que não são poucos E aqui tá um calor, gente Mas um calor Que vocês nem imaginam O tanto que tá quente Até a gente fica Até preocupado Com medo De dar algum temporal Porque quando o tempo Tá assim Nessa paradeira Calmo, gente Vocês nem imaginam Tá tão calmo o tempo Tão parado Que isso aqui, gente É propício pra vendaval Até essa semana O pessoal tava Na beira do rio E uma família E veio um vendaval O pessoal não saíram Morreu o pai E é uma filhinha Então é muito triste isso Então com esses tempos Calmo assim, ó A gente tem que ficar atento Então a gente já vai embora Pra gente passar lá Até pra aquele lado dali A gente já tá armando Uma nuvem lá Então a gente já vai embora Porque eu vou passar na escola Pra depois a gente ir embora A gente não pode chegar em casa Muito tarde Com a dos pintinhos, né Que esse calor Eles ficam sem água Eles não vêm expor água Aí eu ponho água Todo dia Cedo E à tarde Aí eu tenho que chegar lá Pra pôr água Cuidar deles Então, gente A gente vai ficando por aqui A gente vai despedindo Eu deixo aqui Um grande abraço A todas as minhas seguidoras Se você não é inscrito Já estiver gostando do vídeo Se inscreva aí no meu canal Deixa um joinha pra mim É muito importante Porque esse tremendo do canal Viu, gente Esse joinha E eu deixo aqui mesmo Um grande abraço a todas E que fiquemos todos aqui Com o nosso senhor Jová Que ele abençoe a todos nós Dê muita saúde pra todos Um beijão Até o próximo vídeo